Bem-vindos senhores a mais um vídeo no canal do Turo! Estamos de volta ao R-Factor 2 e como não poderia deixar de ser, estamos com o GT3 Power Pack, é esse o nome que a que o Studio 397 deu para esse pacote, que conta com carrinhos muito legais, conta com o Bentley Continental GT3, conta com o Radical RXC Turbo GT3, conta também com o Callaway Corvette, é o CR7, o CR7, o CR7, tô vendo muito o jogo do Cristiano Ronaldo. É o Callaway Corvette C7 GT3-R, e esse que eu estou pilotando, ah não, tem o Mercedes AMG GT3, e esse que eu estou pilotando é o McLaren, McLaren 650S GT3, a lista é, Road Atlanta, para o R-Factor 2, está no Race Department, mas se eu não esquecer eu coloco o link aqui, eu falo isso, mas eu sempre esqueço. Agora, 10 voltinhas só, dá mais ou menos uns 15 minutos de vídeo, inteligência artificial em 100%, mentira 98%, achei que 98% era mais adequado às minhas, horríveis habilidades ao volante. Agora, esses S aqui, cara, é a parte mais complicada. Que coisa linda! Não sei! Não sei! O Bento aí na frente, o Bento é um carro mais bonito do jogo. É um dos Ritter 3 mais bonitos que tem do jogo. Aqui que foi a última final da Tequila Patron North American Endurance Cup. Esse nome todo mesmo, que o Felipe Nasser venceu de maneira espetacular. Na Tequila Patron, essa pista Key Road Atlanta, o evento tem o nome de Petit Le Mans. Foram 10 horas de corrida. Eu acho triste que são só 4 eventos que compõem o campeonato. Então é um campeonato meio esquisito. São as 24 horas de Daytona, depois tem as 12 horas de Sebring, as 6 horas de Watkins Glen e para terminar essa aqui, as 10 horas de Petit Le Mans ou Eurogapeno. Mas enfim, o Felipe Nasser foi campeão, o final da corrida foi muito legal, eu vi pelo Fox Sport. E é uma das categorias legais que tem no automobilismo mundial que, para quem não fica só na F1, é sempre um prazer em assistir. Esse GT3 aqui da McLaren, é um motor Twin Turbo, 8 válvulas, eu acho que são 3.8 litros. Ele foi feito com base no MP4-12, e assim, cara, é muito legal. Ele tem sido bastante bem sucedido nos campeonatos GT3 mundo afora, eu acho muito bonito, não é o GT3 mais bonito do mundo, não é um Bentley como esse aí da frente, mas eu acho muito legal dele. O Bentley, eu acho, cara, que ele foi mostrado pela primeira vez em 2013, mas ele começou a correr só no ano seguinte. Ele tem 600 cavalos de potência, o motor dele é um pouco maior que o motor do McLaren que eu estou pilotando aqui, mas ele é um carro mais pesado. É um 4.0 litros, o motor do Bentley, também é um Twin Turbo, só não sei se é V8, mas ele é um motorzão mais potente, porque ele é um carro bem mais pesado, é uma banheirona mesmo. Mas é lindo, eu acho lindo esses carros também, eu acho que não coloquei o Radical para correr aqui, eu não estou vendo ele no grid. O Radical, eu não sabia que ele tinha uma configuração de GT3, até eu ver o R-Factor 2 colocar ele no jogo, e aí eu fui atrás para dar uma pesquisada, foi impressionante. O motor do Radical, ele é bem menorzinho, tem 3.3 litros, eu acho só, 500 cavalos de potência, ou seja, 100 cavalos de potência a menos que o Bentley. Ele usa o motor da Ford, o Ford EcoBoost V6, mas ele é um carro bem mais leve, parece um protótipo, eu não sei o que ele faz aqui. Ai, caramba, eu não sei o que ele faz aqui no GT3, não parece um carro de GT3, cara. Parece um protótipo, sei lá, se tivesse um LMP3 em Le Mans, talvez ele fosse um LMP3, sabe, porque está aqui no menorzinho. Enfim, mas ele não está aí, com a configuração GT3 e tudo mais. Tem o Callaway Corvette também, que está ali na frente, olha. Que é também um motorzão de 600 cavalos de potência, é um V8. E aí, meus amigos, para comprovar o tamanho da brincadeira, o Corvette tem um motor de 6.2 litros. É um negócio inacreditável. Ele é um carro também, que foi, não, ele foi, ele foi desenvolvido em 2014, é, estava confundindo aqui. O Bentley, ele começou, ele foi mostrado em 2013, começou a correr em 2014. O Corvette, ele começou a ser mostrado, suas primeiras imagens em 2014, mas só foi para a pista em 2016. O Corvette é um carro lindo, né? Não todo Corvette, velho. Não tão bonito quanto o Corvette Stingray, mas beleza. Obrigado. Ai! Oh, meu São Jerônimo! Ah! Saco! Controler de tração ativado aqui. Ai, meu Deus do céu, eu vou ficar lá para trás. Que coisa linda! Para variar, né? Se eu não bater em alguma corrida de vídeo que eu estou gravando, não valeu. Meu Deus do céu, eu vou tentar pilotar que nem um maluco agora. Frear para lá, do Deus do Livre. Ah! Virar! Bom, bom. Aprei no dos 200 ali. Acelerei um pouquinho antes. Opa! Errei. Vou deixar o carro ir espalhar um pouquinho mais ali para a esquerda, para fazer a tomada da pega melhor. Enfim, ali também tem o Mercedes, vou continuar falando dos carros aqui, tem o Mercedes AMG GT3. Também tem o motorzão 6.2 litros, mas ele não é twin turbo, ele é um aspirado. Só que é um V8 aspirado, não sei quantos cavalos de potência ele faz, mas deve estar entre os 550, não sei se chega a 600 não. O pacote de GT3 do R32 é muito bom. Não sei se está sendo bem sucedido comercialmente, mas a estúdio 397 está tentando pelo menos dar uma sobrevida para o simulador. E esse circuito aqui, cara de Road Atlanta, ele é um mod, como eu falei, foi desenvolvido por terceiros, não é do original do jogo. Aliás, o R-Factor 2 tem as piores pistas do mundo, é o pior defeito do simulador, são as pistas, dificilmente você vê uma pista boa feita pelas pessoas que são donas do simulador. Mas enfim, o pessoal da comunidade tenta suprir essa problemática do simulador. O autódromo aqui é um dos meus favoritos dos Estados Unidos, eu não sou muito bom nele nos simuladores que eu corro. Não sei se eu consigo ir de Mazdinha no iRace, eu consigo ir até bem mais de resto. Inclusive esse GT3 aqui, eu só estou indo brincando aqui, seguindo o ritmo aqui, porque inteligência oficial nunca é tão boa quanto os seres humanos correndo. Mas ele é um autódromo de 1970, cara. É uma coisa bem antiga, a maioria dos autódromos americanos são bem antigos, não tem tanta estrutura. Mas eu gosto dessa capialidade das coisas dos Estados Unidos, do automobilismo nos Estados Unidos. É um aspecto bem mais próximo do público, o jeito que eles fazem automobilismo, eu acho muito mais legal. O recorde da pista aqui, eu acho que foi com o LMP1, quando eles corriam provas de endurance aqui nos Estados Unidos ainda. Na configuração antiga, que era uma configuração mais potente, eles fizeram em 1.8. Eu li alguma coisa na semana passada, quando estava até na corrida aqui. Porque os carros da Pequela Patron estavam correndo na casa de 1.12, eu acho. 1.10, 1.12 e o recorde é 1.8. É uma pista bem curtinha, acho que são 4km de pista. É menor que Interladas, por exemplo, que é uma pista já bem curta. 2.10, 1.10, 1.10. 2.10, 1.10. Fala de novo, lá na marca dos 200, ali. acho que eu estou chegando neles, vou chegar faltando duas ou três voltas no máximo, mas tá bom, eu estou ali na frente já a alivinha está muito boa, já está bem adaptada a minha mão com o formato da minha mão eu falei em alguns outros vídeos que ela estava meio apertada, mas já era, já está bem melhor, está bem certinho acho que eu fiz uma boa compra a primeira vez que eu vi essa pista foi num jogo chamado Sports Car GT acho que lá para os anos 2000, eu não tinha ideia de como que tinha uma pista nesse naipe com umas descidas e subidas tão fortes assim, eu fiquei apaixonado pela pista não tinha tanto acesso, a internet era bem computada na época, não tinha tanto conhecimento assim, das pistas americanas eu conhecia só as pistas, basicamente as pistas que a Fórmula 1 e a Kart corriam como nenhuma das duas correram jamais no road atlanta, aliás não sei porque, acho que a gente podia tentar fazer uma prova no road atlanta, ia ser legal enfim, enfim, a Itin Sports Car GT deixa que ser um simulador, simulador vai, 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 vai isso, passei caramba mas, era um simulador, cara, feito pela, peraí, vou passar assim feito pela, olha só que engraçado, algumas coisas são o simulador foi feito pela Image Space Incorporated que era a empresa que desenvolveu o R-Infector 1 e foi a desenvolvedora original do R-Infector 2 até ela vender o jogo para o estúdio 397 a Image Space Incorporated fazia os jogos de Fórmula 1 para Electronic Arts no começo dos anos 2000 eles fizeram, eu acho que, o Fórmula 1 99, o Fórmula 1 2000 fizeram até mais ou menos 2003 o último que eles fizeram foi o Fórmula 1 99-02 que contemplava as temporadas de Fórmula 1 de 99, 2000, 2001, 2002 que foi, assim, basicamente o último jogo de Fórmula 1 que eles fizeram para encerrar o contrato com a Electronic Arts mas, aí, já usando essa engine, eles fizeram o R-Infector 1 e depois desenvolveram o R-Infector 2 então, olha só, o mundo realmente da vamos e a gente está de novo aqui em Road Atlanta, mas agora uma versão vai, 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 vai uma versão desenvolvida por terceiros, provavelmente usa alguns assets da pista original eu não duvido que eles usem ou, cara, vai ah, última curva, cara que droga uuuh, que raiva ah deixa quieto eu duvido que eles usem alguns assets de 1999 nessa pista aqui, 20 anos depois mas é isso aí, senhores, espero que tenham gostado ah, que droga a última curva, ah, é isso aí a gente se vê, então, nos próximos vídeos, pessoal beleza? uuuh, meu Deus do céu bom falou, tchau, tchau